Música Música Fazer o mundo todo Eu não me conheço Vem conservar Nos erros de adão E encher os leis Com o coração O Teu amor Tão se curará Em Tua luz Nos faz cantar Aceita-nos, Senhor Querido Salvador Aqui presente ser Dirige a Tua bem E faz prosperar O nosso trabalho Fazer o mundo todo Teu nome Conhecer Pra bem lutar Vem conservar O Teu favor E o Teu poder Ajuda-nos A prosseguir No bom querer De Te servir Aceita-nos, Senhor Querido Salvador Aqui presente ser Dirige a Tua bem E faz prosperar O nosso trabalhar Fazer o mundo todo Teu nome Teu nome Conhecer Amém Amém